O velho Gagani já olhando porque já está acostumado com câmeras por aqui. Bom dia. Bom dia. Aqui está o grande rato dele. Aqui é a guia do gado. A vacada do homem aí comendo. Aquele ali é um bicho do mato, viu? Fica pegando no pé do Gagginho para o homem tomar banho, o homem não quer tomar banho. Fala aí, Gagginho. Aí tu só vai tomar banho depois que tu casar com a irmã dele. É. Ontem eu falei com a irmã dele, ela disse, esquenta não, meu bem. Fique do jeito que você quiser. Ó. Vamos limpar a culata com o pessoal. Dá a culata, é mais de boa. Aê, hein? Aô. Aê, vacada. Aê, hein. Aí nós paramos a vacada aqui para comer. Porque o importante do gado é comer, né galera? Aê. Aê. Obrigado.